O presidente Jair Bolsonaro foi duramente criticado nesta quinta-feira por ter reagido às provocações de um homem chamado Wilker Leão, que se apresenta como sendo cabo do exército e youtuber. Ele já vinha fazendo provocações anteriormente, mas nesta quinta-feira chamou o presidente de vagabundo, de safado, de corrupto, de tchutchuca do centrão. E Bolsonaro, no primeiro momento, tomado por uma certa raiva em face das provocações completamente desnecessárias, diga-se de passagem, chegou a tocar nesse cidadão. Foi um ato falho. Agora, posteriormente, é preciso também que se diga, o presidente parou e conversou com ele por cinco minutos. E eu não entendo como é que se pode chamar de antidemocrático alguém que faz isso. O presidente conversou com o sujeito e respondeu a vários dos seus questionamentos. Mas a imagem que foi explorada, inclusive pelo Jornal Nacional, foi a imagem da suposta agressão. O presidente foi chamado de agressor por aqueles que são acostumados a agredir. Nós temos um episódio ocorrido aqui em Teresina, em 2017, quando o então pré-candidato, ele se apresentava como pré-candidato à presidência da República, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva e seus violentos seguranças espancaram um cidadão que o criticou. Um cidadão chamado Herbert Matos, funcionário da Caixa Econômica Federal, engenheiro. Seguranças e militantes do PT espancaram o engenheiro Herbert Matos, ex-presidente da companhia do metrô de Teresina, no sábado. Enquanto Lula era ovacionado pela claque na chegada ao jantar, que custou até mil reais por pessoa, Herbert fez duras críticas ao petista. Foi o que o Herbert Matos fez. Chamou Lula de corrupto, disse que ele havia desviado bilhões de reais das instituições públicas brasileiras e, por isso, foi espancado pelos violentos seguranças do Lula. Os familiares da vítima contaram à imprensa local que ele teve costelas quebradas e corre o risco de perder a visão de um olho. Além de ter sido espancado, o Herbert Matos foi colocado numa sarjeta, ali na avenida Dom Silvinino, jogado numa sarjeta, e as câmeras de segurança da avenida foram surrupiadas pelo esquema do governo, uma vez que o governo do PT aqui no Piauí é que comanda todo o sistema. Além de tudo, a imprensa, algumas pessoas até chegaram a filmar com os celulares e repassaram para a imprensa. Mas o PT foi atrás, o governo do PT foi atrás e fez com que essas imagens fossem deletadas. Então é muito diferente o camarada dizer que o presidente Jair Bolsonaro agrediu um elemento que o chamou de vagabundo, que o chamou de tchutchuca do centrão, que o chamou de covarde, mas negligenciar a verdadeira agressão que é praticada pelo PT, por Lula e por seus violentos seguranças. Portanto, é muito interessante o discurso da esquerda ao chamar o presidente de violento, ao chamar o presidente de agressor. Inclusive a esquerda representada pelo Jornal Nacional. O episódio repercutiu no Jornal Nacional e tomou uma parte considerável da programação. O programa que nós temos aqui é a saída do Diogo Mainardi, de O Antagonista. Isso já aconteceu na semana passada, ele noticiou na edição de sexta-feira da revista Cruzoé, que pertence ao grupo. E a explicação mais apropriada veio através do Mário Sabino, que é o seu sócio no empreendimento. Ele saiu completamente, não pretende mais escrever. Ele já havia anunciado isso em 2010 na eleição da Dilma. Quando a Dilma se elege presidente, ele anuncia a sua desistência do jornalismo e a sua desistência do Brasil. Foi se refugiar então na Itália, onde vive com a esposa e filhos. O Mário Sabino, na explicação concedida ao próprio Antagonista, numa live que foi ao ar nesta quinta-feira, explicou as razões do Diogo Mainardi. Ele disse que o Diogo, de fato, cansou do Brasil. E nós vamos ver isso aqui agora. Outra vez. Ele cansou outra vez. Ele cansou de ver o que acontece no Brasil. E voltou o jornalismo com o Antagonista, como ele mesmo escreveu, e com a Cruzoé, juntamente comigo. Mas ele cansou outra vez. Ele cansou outra vez. Ele cansou de ver o que acontece no Brasil. E já vinha demonstrando esse cansaço já há algum tempo. Nós já conversamos bastante sobre isso, até que ele resolveu encerrar a participação do Antagonista, tirando um ano, digamos, sabático. No ano que vem, ele está de volta. Pode escrever com suas matérias, com seus comentários. Principalmente, se for presidente reeleito, o Jair Messias Bolsonaro, que é o seu alvo preferencial. Aliás, há quem diga que hoje o Antagonista está completamente a serviço de Lula, do PT e da campanha de esquerda, para tentar derrotar o presidente Jair Bolsonaro. Não apenas nas urnas, mas fazendo todo um arcabouço para narrativas políticas e dando sustentação a essa infâmia que se está praticando no Brasil, que é... E, para finalizar o nosso vídeo de hoje, eu gostaria de lembrar esse lamentável episódio que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, o Vaias do Público, foi o que um grupo de artistas esquerdistas teve que engolir na abertura da 50ª edição do Festival de Cinema de Gramado. Iniciado na semana passada e que vai até este sábado, dia 20, na cidade da Serra Gaúcha. A cena foi gravada por fãs e curiosos que estavam na área cercada de pessoas, de populares, que realmente é o que a gente sempre diz. O artista não pode ter lado, porque as pessoas que os admiram têm a sua preferência política. E no momento em que o artista assume um lado político, ele afugenta aqueles que pensam diferente, porque ele passa a ser ostensivo, passa a ser agressivo. E foi isso que aconteceu lá em Gramado. A cena mostra, ao longo da rua coberta, onde foi instalado um tapete vermelho, local de circulação dos artistas, as vaias que aconteceram até a entrada do Palácio dos Festivais. Atores e membros da equipe do filme, por exemplo, o Pastor e o Guerrilheiro, um dos longas exibidos no festival, desfilavam ao lado do ex-deputado federal petista José Genuíno, elemento que foi condenado pela justiça no episódio do Mensalão. É dizer, quando você comete erro uma vez, é admissível. Mas quando você permanece no erro, que foi o caso do PT, e que é o caso dos militantes do PT, então aí já passa a ser uma afronta à civilidade, uma afronta ao Estado de Direito. Um deles, um desses elementos, vestia a camisa do PT e usava um boné do MST, para que se tenha uma ideia. Isso demonstra, de maneira cabal, o quanto essas pessoas são desprezíveis, o quanto são desprezíveis estes seres humanos que se apresentam como artistas e que fazem isso apenas porque secou a teta, a mamata da Lei Rouanet. Eles não se preocupam com a fome, eles não se preocupam com o desemprego, com a instabilidade social ou com o desarranjo político, que atitudes como essa venham a instigar na população, uma vez que, apesar de tudo isso, são pessoas que terminam por influenciar outras pessoas. São elementos completamente desprezíveis. É o único termo que melhor os identifica. Aliás, que os identifica. Bom, e agora uma última notícia, um último comentário aqui. As pesquisas do Rio de Janeiro colocam já o presidente Jair Bolsonaro à frente. Também nós tivemos Brasília, onde o presidente está com mais de 11 pontos percentuais de vantagens sobre Lula. E a pesquisa Data Folha, que foi publicada na quinta-feira, mostra que o presidente Jair Bolsonaro, em nível nacional, reduz a distância em cima do presidiário, temporariamente em liberdade, Luiz Inácio Lula da Silva. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações. Tony Rodrigues, Além da Notícia. Tchau, tchau.